Olha só, eu descobri que além de ser meu aniversário, hoje é dia do orgulho nerd E por isso eu vou trazer pra você jogadores de futebol nerdola Mas antes desse vídeo acontecer, eu quero que você curta esse vídeo e também comece a me seguir aí, tá bom? Curtiu? Seguiu? Então bora! Um deles é esse jogador aqui, Bakari Sakou, que jogou muito tempo pra Premier League Hoje está sem clube, mas ele ficou muito conhecido por suas chuteiras de Dragon Ball, Street Fighter, Naruto, sensacionais Outro dessa lista aqui é o nosso querido jogador mais bem pago do mundo E Mbappé, que é fanzaço de Capitão Tsubasa, sensacional Outro que ama super campeões é o Iniesta, tanto que ele tá lá no Japão, até por causa da cultura japonesa, que ele é doidaço por animes Até o vagabundo do Eden Hazard aqui, sempre que ele tem um tempo livre, ele gasta assistindo uns animesinhas, tipo agora Assistindo o Naruto ali E não poderia faltar aqui o meu amigo Neymar, que adora um joguinho, adora um anime, adora jogar um CS, um pub seta Tanto que rindeu até uma comemoração lá na Arena Cortinas, um jogo do Brasil Gostou? Curte e segue aí de novo